e ele é o culpado viu ele é o culpado que quando eu levei ele lá quando eu levei ele lá na sala ele falou com o presidente da mastercard black falou assim podia ser só de um ano aqui né e aí ele não tem vergonha na cara ele pegou assim é quantos por cento entra Santander aqui aí o cara do Itaú falou assim para ele a Santander aqui entra um 60 por cento 40 por cento é o Itaú de o ano a tira Santander tira Santander e só o Itaú aí ó a língua afiada essa língua afiada tomara que os dentes caia e usa fica a banguela tomara que fica banguela e use dentadura né E aí E aí gente é nós somos o primeiro canal também a receber a informação diretamente da Mastercard né e eu estava no aeroporto quando eles me mandaram essa informação e lá do aeroporto eu postei essa informação para vocês nota em primeira mão para nosso canal alta renda cartões e blog a companhia a aposta rica e exclusividade tal né a gente coloca uma informação aqui e depois de coloca aqui a o cartão a para passa não mais ser aceito né nas salas vip do Mastercard airport companho tá esse no caso os cartões do Santander o limita né o que aconteceu a Mastercard black no caso essa sala VIP da Mastercard Black eles inauguraram né a sala VIP vocês viram que eu fui três vezes nessa sala né eu fui três vezes nessa sala VIP aí e aí acontece aqui é uma sala exclusiva essa sala está localizada no terminal 3 após a a entrega da entrega do passaporte a sua direita você vai encontrar a sala VIP by the club by Mastercard Black 3 no aeroporto de Guarulhos E aí e essa sala VIP aceitava no começo quando inaugurou o cartão Santander limited Mastercard Black e aceitava os cartões o Itaú personalité Mastercard Black o Itaú personalité Mastercard Black private The one tá e aceitava o Mastercard Black private também do Itaú a versão antiga e o que que aconteceu agora na data de hoje primeiro de agosto e não entra não entram mais na sala Mastercard Black 3 o cartão antigo private Mastercard do Itaú não entra mais e o cartão Santander limited Mastercard Black também também não entra mais e isso quer dizer o que isso quer dizer que somente clientes cartões Itaú personalité the one e cartão Itaú Pride the one daria acesso para a sala de club by Mastercard Black ou seja somente esses dois cartões que estão na tela do vídeo exatamente isso que vocês estão vendo somente esses dois cartões darão acesso à sala de club by Mastercard Black 3 olha para que vocês observem né observem bem olha o que que a Mastercard Black fez ela fez uma sala uma sala que somente clientes do Itaú não podem entrar e já pararam para pensar somente clientes que tem esse cartão e podem entrar e entendeu aí né eu falei sim eu liguei lá na Mastercard falei sim vem cá eu tenho só o Santander um limita e como que eu não vou entrar não imagina o senhor vai entrar sim eu não fica tranquilo que o senhor vai entrar entrar né eu conheço a Gina conheço Rodolfo então a Mastercard Black tendo tempo eu vou entrar de qualquer jeito né mas o legal é disso daqui é que o Santander um limita não entra mais os clientes que entravam com o limita nessa sala ou que pretendia entrar agora nos próximos meses não vai poder entrar já foi retirado né E aí gente eu quero entrar nesse nesse eixo com vocês agora tá E aí e para quem tem um cartão igual de one igual esse que estão vendo na tela aí é usar a sala da Mastercard Black é três no caso simplesmente como eu já fui três vezes tá então eu conheço aquela sala de ponta a ponta tanto no café da manhã almoço e janta né então essa sala VIP é uma sala realmente voltada para esse público mais seleto né e e a sala é pequena então ela não comporta tanta gente né e é uma sala que o cliente que tá ali se se sente bem é uma sala que você se sente bem tá ali quietinho vemos aviões comendo bebendo tranquilo até o horário do voo e o bom dessa sala que ela não tem horário para você ir embora você pode entrar às 10 horas embora a hora que fechar não tem assim a três horas quatro horas de cartão você pode com o tempo que você quiser né só que o problema é da sala Mastercard Black 3 é que somente clientes problema para nós né é somente cliente do Itaú de One que podem entrar nela bom então o que nós entendemos hoje né você você pode ver que a matéria ó e a péssima notícia para os clientes Santander que podiam usar a sala de clube bairro Mastercard Black através dos cartões Santander o limpe a partir de hoje dia 1º de agosto somente serão aceitos cartões do Itaú personal IT The One e Itaú Private The One né é mostra né é aqueles clientes mais bambam 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 que o Itaú realmente ele veio para brigar e quer mostrar que o cliente dele tem preferencial e o cliente do Itaú ele é preferencial então você quer ser cliente Itaú personal IT você tem uma sala VIP exclusiva da Mastercard para você Mastercard Black 3 e outros clientes não entram nela e você vai ter um atendimento VIP lá dentro é isso que eu analisei hoje com essa sala tá o Itaú conseguiu aí não sei de que forma mas ele fez com que a Mastercard atendesse o seu pedido viu porque a hora que eu recebi a informação e eu eu questionei várias vezes né eu falei é isso mesmo é isso mesmo né cara depois já na a página da Mastercard Black né é te colocar a informação eu fui o primeiro que eu recebi direto diretoria né mas depois a sala da Mastercard Black já tinha informação sobre isso daí né e agora eu vou agora fazer uma analogia com vocês sabe aquele aquele senhor de idade e mora em Porto Feliz ele é o ele é o culpado viu ele é o culpado que quando eu levei ele lá quando eu levei ele lá na sala ele falou com o presidente da Mastercard Black falou assim podia ser só de um homem aqui né E aí ele não tem vergonha na cara ele pegou falou assim é quantos porcento entra Santander aqui aí o cara do Itaú falou assim para ele aqui a Santander aqui entra um sessenta por cento quarenta por cento é o Itaú de One atira Santander tira Santander e só o Itaú aí ó a língua afiada essa língua afiada tomara que os dentes caia e usa fica banguela tomara fica banguela e use dentadura né para poder deixar nós quietinho lá não foi mexer com nós né essa minha senhora aí foi mexer com a gente né não é não Guilherme não então quietinho lá bonitinho foi lá e e mandou a dona Gina tirar o Santander o limita de lá né eu sei que foi ele essa cobra caninana eu sei que foi ele né E aí 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 E aí